A máscara Repair Absolut foi desenvolvida com óleo de macadâmia, óleo de ojom, ômegas 3 e 6 e é rica em vitaminas e lipídios. Atua na reconstrução interna da fibra, restaurando e recuperando a estrutura capilar, fortalecendo e aumentando a resistência dos fios. Combate ponta dupla, repõe vitaminas e lipídios, devolve a integridade dos fios após processos químicos ou agressões externas. Força, resistência e restauração intensa para cabelos danificados.